E se arrumou toda a praça e colocou o seu melhor batom E chamou o vaqueiro pra dançar piseiro e pediu pra aumentar o som E esse cara aí, te deixou sair assim, sem era nem beira, numa sexta-feira à noite E você vai dormir comigo hoje, hoje Desapega logo desse cara, pra ele você não vale nada Então vem aqui, sentir o prazer Que eu vou tirando a sua roupa, você vai beijando minha boca E com o suor no corpo a gente faz de novo E se arrumou toda a praça e colocou o seu melhor batom E chamou o vaqueiro pra dançar piseiro e pediu pra aumentar o som E esse cara aí, te deixou sair assim, sem era nem beira, numa sexta-feira à noite E você vai dormir comigo hoje, hoje Desapega logo desse cara, pra ele você não vale nada Então vem aqui, sentir o prazer Que eu vou tirando a sua roupa, você vai beijando minha boca E com o suor no corpo a gente faz de novo Ou desapega logo desse cara, pra ele você não vale nada Então vem aqui, sentir o prazer Que eu vou tirando a sua roupa, você vai beijando minha boca E com o suor no corpo a gente faz de novo A gente faz de novo